Música Você é louco Portuga, desse jeito as novinhas não aguentam Fala ai Portuga Opa O galera, o Portuga vai estar gravando ai também Depois dá uma passada no canal dele, vai estar na descrição Estamos aqui hoje no servidor Brasileiros e Queiros Vamos conhecer o servidor ai Tamo ai com o Alisson, falei Alisson Salve galera Ah o Portuga eu já apresentei Tamo ai com a Carol Ela vai falar no chat ai galera Que o microfone dela ta Falta mais de Portuga Vamos conhecer o ambiente ai O Portuga, vamos conhecer o servidor ai É, vai que vai Cara, esse cara daqui não deixa outro passar eu Tamo aqui com o nosso Cruze aqui, ta rebaixadão, você é louco E vambora Onde que tem um bar aqui pra mais beber ai Onde tem um bar aqui Onde tem um bar aqui Lá perto do CJ tem Vamos pro bar, ô Portuga Vamos pro bar bebê pinga Bora, bora, bora Olha a ideia dos caras mano Eita, ô cara, dá ai só um aviso pra ele Pra parar de zoar aqui O cara aqui só sabe andar aqui todo atravessado Ele patina demais mesmo Oxe, como assim Onde que tem um bar aqui, eu quero beber pinga Eu também Quero beber uma pinga Oh, tá a ver Cara, e esse cara da moto, pô, tá atrapalhado mais Um salve pro Lucas Landinho, o Portuga tá puto Porque os cara tá batendo o carro dele lá Fala pra esse Portuga, se arriscar a pintura ai vai ter que pagar outro ai mano É, mas eu quero dirigir, eu já perdi tudo visto ai Eu vou acelerar aqui a fundo, só que meu carro patina demais mesmo Oxe, como assim, oxe Passaram o óleo diesel ai no pneu ai, é? É, eu não sei, eu não sei Ó, tá driftando demais, vou reparar aqui É, que... Você é louco, cachoeira Cara, tá aqui um que tá cheio de lag, ô ô, não dá, ô, não dá Eita Porra, galera, hashtag Portuga Brava ai nos comentários Portuga tá bravo É mesmo Ele tá bravo, velho Você é louco Calma ai Portuga Calma ai Portuga É isso rapaz É, meu carro, meu carro no seu eclarefone Eita, nossa senhora rapaz, olha o cara Navaia ali passou ali, nossa senhora Ó, um salve pro Lucas Landinho ai mano Que ele tava pedindo ai Um salve ai É isso Cara, e essas motas aqui vão ter proibido danar atrás não Não liga não galera, eu sou Navaia mesmo Foda-se, vambora Vamos descer o pau aqui, velho Cê é louco Eita Ó, ó, Carol Tem que mandar consertar esse asfalto ai, ó Ó, 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 ó Como é que tá chuva aqui, tem que mandar lavar isso dai Perigoso um de moto cair ai, ó Depois quebra um braço ai Peraí, peraí, peraí Vou aqui só fazer uma coisa aqui Não, não sai dai Que que foi o Portuga Quero ver o que? Que que o Portuga Não Portuga Que desacessauro, velho Pra que fazer isso? Portuga tá doido galera Porque nós aqui é vida louca Ele fumou orégano antes de vir gravar rapaz Cê é louco, velho Não, vamos, vamos, vamos sair de perto Cara, que ninguém suba connosco Que ninguém suba connosco não Vamos sair de perto do Portuga que ele tá doido Ele fumou orégano Cê é louco tio Ô Portuga, pra que ser agressor assim rapaz? Ah, porque eles estavam só bater aqui no nosso carro Ele tava arriscando a pintura nova ai, é? É, e dai não quer apagar Ele ainda fugiu por cima Aí galera, pra quem quiser entrar no servidor ai, ó Vai tá no IP na descrição ai, ó Tá bem legal o servidor Exatamente O servidor é novo, abriu esses dias ai E vem com esse servidor ai Ô Carol, não quero fazer ai uma coisa pra nós? Aquela coisa que só aqui tem? Um pouco servidor tem? Bota ai mais tempo que tá doido ai pra nós Cê fala o tsunami lá? É, não queria falar já o que era Cê quer morrer ela mais? É, bota ai, tem uma tempestade ai Nossa véi Ô, 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 ô Portuga vai matar todo mundo Olha todo mundo já fugir O Portuga tá bravo véi É isso Portuga é bravo ai nos comentários véi Cê é louco Portuga é muito esquentado véi E arriscar nosso carro? Ô Portuga, cadê o C Portuga? Eita Oxi Cadê o C Portuga? Eu tô aqui atrás tá? É com o lego servidor ou tô eu? Eu não sei É o C afim, porque aqui tá lisinho o negócio É, então foi pra mim Eu tô, eu tô 149 FPS É, é, taca mais sling Taca mais sling Taca mais sling Não, eu tô pinga É, é melhor Nossa mano Ó a Brasília Amarela ali mano Quem lembra dos mamonos ai véi? Cê é louco Era bom demais a música deles mano Minha Brasília Amarela Tá de portas abertas Só que não Eu sou ruim pra cantar ai Nossa senhora Olha, olha, olha Virou, virou, virou Ô Portuga, cadê o C véi? Tô aqui mais atras Tu para aí o transitor Para aí Mas vai chegar ai no estilo Mas vai chegar ai Oh, 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 oh Vem esse da mota Vou tacar tiro já Já vou mandar ai um tiro nela O Portuga vai tacar ele empurrada galera Cê é louco Vai lá Portuga Taca ele empurrada lá no cara O Portuga tá bravo véi Pra que atirar Portuga Desnecessauro véi Eu vou sair daqui Mas o Portuga tá bravo Vou sair aqui galera Senão ele vai matar todo mundo aqui véi Ele tá muito bravo véi Que que é isso? Eu vou matar todo mundo se tiver de mota Tem que eu vou tirar uma foto tu Ih Eita Matou eu Mas o que que é isto? Ai eu fico atirando nos cara véi Que que é isso? Tá, mas ele sabe o que a gente tava a fazer pô Não era pra matar É sério Portuga ficou bravo Carol puxa ai se quiser por favor Puxa o Portuga aqui no meu carro Carol É É Deixa ai eu botar armas fora Que vai que eles vão ver Vou tacar ai um tiro em todo mundo Vai ter aquela apurada? É Puxa o Portuga aqui Carol Fazendo um favor pra nós Eu lego aqui É pera ai eu vou aqui na praia Você é louco cachoeira Sim Olha o cara doido ali de moto ali ó Chama a polícia cadê a rota quando você precisa Olha lá Puxa eu aí Puxa ai véi Isso dai não pode véi Chama a polícia lá Olha ai ó Olha ai véi Isso dai depois cai e quebra uma perna E o culpado é a nossa senhora Eu não posso Quem vai puxar eu aí? Puxa eu Carol puxa o Portuga aí faz um favor Se puder Se puder Eu vou ficar aqui mamãe Eu vou ir rapidão Tentar ir daí Cadê? Puxa o Portuga aí Carol Faz um favor Cara não tem Ah mas tem Tem aqui ser armado Olha lá véi O cara empinando véi Que que isso véi Renato tu tá onde? Tu tá onde? Tem aqui Renato Quero tirar uma foto tua Tira uma selfie Nossa senhora véi Nossa senhora Nossa senhora véi Quem que põe o neon ai ó Só pode ser coisa do Portuga Ele põe esses neons rosa Que negócio de rosa mano? Pera ai Eu buguei aqui Tira uma foto ai Ih Olha só Tira uma foto Tira uma selfie Ah deu certo Deu certo Vamos vai Faz uma selfie pra mim Vem aqui Vem pro Portuga Pronto tirei uma foto tua Quem vai roubar a cara do meu amigo? Portuga tá brabo rapaz Vou sair correndo aqui Cê é louco tio Bom Portuga vai Vai finalizar por aqui? É Já chega ai Já chega ai de brincar ai hoje É já brinca muito Outro dia a gente grava mais no servidor Apresentando mais carro ai Exato Tem bastante carro brasileiros ai também galera Tem muito ai Vale a pena conferir ai Vai tá o IP na descrição ai Tamo junto ai galera É isso Quer deixar um recado ai ô Portuga É Passa ai na descrição A Carol disse que tem muita tainha aqui também Tem muita tainha Vem conferir a tainha ai Que é muito boa a tainha Cê é louco Bem E eu vou terminar por aqui É eu também Bom galera É O IP vai tá na descrição Dá uma conferida ai Tá bem da hora o servidor mesmo É Recém abrido novo ai Dá uma força ai galera E tamo junto Falou Fui